Finalmente, um dos mistérios do entretenimento moçambicano teve a sua explicação e cai por terra quase toda dúvida que pelo menos eu tinha com relação a este caso, o do Humberto Luiz contra o Coelhinho. Coelhinho pela primeira vez falou para a mídia e em direto sobre este caso que se arrastou desde 2020 até 2022. Quem são os culpados dos quais o Coelhinho falou? Neste vídeo, você vai aprender a gerir pequenos conflitos e evitar o que aconteceu com Humberto Luiz, porque a julgar pelo que o Coelhinho disse, este caso, poderia ter tomado outras proporções. Você é muito bem-vindo a este vídeo e cumpra com o ritual de sempre. Inscreva-se e me siga. A crise está a devastar um mundo sem piedade. Trabalhar de casa pelo computador está a virar a nova realidade. E quem não está no digital hoje está a perder chances de fazer o seu futuro sem precisar se preocupar em agradar a algum chefe. Vem lhe convidar a conhecer uma nova forma de ganhar dinheiro em dólar, igual a várias pessoas que só na sua primeira semana faturaram fora dos seus empregos no mínimo 120 dólares. Esta é uma nova realidade em Moçambique. E atenção! Não se trata de apostas desportivas, forex e companhia. É um trabalho honesto no qual você trabalha sozinho sem precisar recrutar pessoas. Você só precisa ter o conhecimento certo e aplicá-lo. Nho Bernardo é o jovem moçambicano que ensina o método. E te garanto, desde estudantes que ontem não tinham como fazer dinheiro, até funcionários em várias áreas estão a se beneficiar destes conhecimentos e a faturar alguns ao mês mais do que ganham nos seus próprios trabalhos. Faz assim. Clica no link na descrição e vá aprender como isso é feito. E depois, volta-me a contar quanto tempo você vai precisar para comprar o seu mais sonhado bem da sua vida. Não perca esta oportunidade. Clica no link e muda a história da sua vida. Este caso é de natureza delicada para um mero comunicador como eu. Mas já se tem o veredito final. E Humberto Luiz, neste caso, perdeu. Se é que você se lembra, no mês de outubro, justamente nas vésperas do lançamento do disco do cantor, de Humberto Luiz, ficamos a saber que a sua filha tinha um caso com o coelhinho. E que, por conta disso, Humberto Luiz havia metido uma queixa contra o jovem. Imediatamente, naturalmente, levantou-se tanta suspeita de que aquele caso fosse falso, pelo menos para mim, principalmente pelo facto de a coisa ter saído a público alguns meses após ter-se iniciado o processo contra o jovem. E justamente naquelas datas em que se ia lançar o disco do cantor. Que, convenhamos, não teve lá muito sucesso. Hoje estamos aqui com a verdade contada por um lado. Coelhinho afirmou ter tido, por três meses antes de saber da idade da menina, um caso com ela. E que só veio a terminar quando soube da idade da miúda. Pois a miúda tinha apenas 16 anos de idade. Até lá, Humberto Luiz já sabia. E o jovem coelhinho teria, sem sucesso, tentado ter uma conversa familiar com Humberto. Mas Humberto não quis ouvir. Tudo o que ele queria era levar o caso adiante legalmente. O que não está errado. Tal coisa, segundo como revelou o coelhinho, Humberto fez obedecendo a conselhos de determinadas pessoas. Vamos lá aqui ver quem pode ser essa pessoa que teria aconselhado Humberto Luiz a tomar tais decisões e seguir tais caminhos. Ora vejamos, quando tu, um mero cidadão, tens um problema que transcenda os teus imaginados limites, geralmente buscas uma pessoa mais instruída, que não viva isso para te dar algumas diretrizes. E para o caso de algo que se pareça com um crime, você busca um advogado. E o explica tudo o que houve para, com base na lei, ele te dar as balizas para saber por onde começar, como começar, onde entrar, onde não entrar. E o que fazer acima de tudo? Neste caso, os advogados não são os donos da dor que você sente. E alguns acabam sujando a classe toda, fazendo mal o seu trabalho, visando apenas ganhar os seus honorários. Desde que pagos, eles inventam qualquer coisa, mesmo que eles possam prever um desastre na vida da pessoa que lhe estiver contratado. No caso, eu imagino que o mau aconselhamento a Humberto Luiz tenha vindo de algum advogado seu, que teria encontrado naquele caso uma forma de garantir a sua renda mensal. Para que se inocentasse o Coelhinho, se concluiu que não houvesse crime, pois entre os dois houve uma relação amorosa consentida. Um dos textos que circulam na internet sugere que Coelhinho teria derrubado a indemnização pedida por Humberto Luiz de 18 milhões e que ele o ia processar de volta. Mas de forma clara, Coelhinho disse que não faria isso e que tudo não passa de uma má vontade e sensacionalismo dos escritores da internet. Agora vamos a uma dica útil. Sempre que você tiver um problema de qualquer que seja a natureza com uma ou outra pessoa, busque de todas as formas encontrar uma solução mútua, usando todos os recursos amigáveis possíveis. Depois que tiverem sido esgotadas todas as forças sem que se tenha alcançado algum resultado satisfatório, havendo ainda um pouco de ferida no seu coração, aí sim, com muita cautela, você vai meter a queixa contra a pessoa. Mas esteja seguro de que o processo não te trará vergonha social. Porque após exposição, porque a partir de quando o assunto cai no tribunal, qualquer um que tiver interesse em saber sobre o caso, pode ter total e completo acesso ao caso. É só ir ao tribunal e requerer, neste caso, quem perdeu aqui foi Humberto. Ele perdeu seu tempo, perdeu seu dinheiro, perdeu sua energia e a coisa mais importante pode também ter perdido, que é o seu valor social e uma parte do seu valor familiar. Pessoal, isto não deve ser motivo de reação alguma nossa, porque o coelhinho teve lá suas consequências, assim como Humberto Luiz também teve suas consequências. E eu imagino que sejam graves. Quando tu és o ofendido, vais queixar e não ganhas, aí a dor é maior. Muito. Eu sei o que é isso. Enfim, quem somos nós para batermos o martelo? O vídeo de hoje termina por aqui e vamos nos ver amanhã. Fui.